Embucha ou desembucha Muito bem, já estamos posicionados aqui com a nossa mesa de comida, hein, Latino? Coisa boa, tem coisa diferente pra você. Vamos mostrar aqui, pessoal, ó. O que é isso aqui? Lê pra gente. Rabo de porco. Rabo de porco. A gente tem... Óleo de fígado de bacalhau. Grilo. Grilo, grilo mesmo. Olha aqui o grilinho que bonitinho ele, ó. Que nojento, mano. Meu Deus, a Mulan ia ficar triste da vida ver isso. A gente tem aqui também... Cabeça de peixe. Cabeça de peixe, tá tranquilo, eu achei. Pimenta, mas essa é aquela pimenta... Nossa. Que Gilberto Gil choraria, hein. Choraria. Anchova seca. Sente o cheiro pra ver se... É igual sardinha, pode ir. É, tô achando esse molezinho. Fígado cru. Aqui, ó, parece um chocolate, ó. Gente, parece Nutella, aqui, ó. Mesma coisa. Aí tem o wasabi, que é aquela pimenta japonesa violenta, ardida. Uhum. E aqui tem um premiozinho surpresa. Que é alface. Dia 15 pra você também, né? Logo eu. Tu falou que come de tudo. É, eu achei que eu comi. Paulo Vieira tá aqui do meu lado porque ele tá com as perguntas. Eu vou participar também. Ele é o que vai comer, se eu não quiser ele comer. Não, não tem isso. Graçada. Maravilha. Ele é que vai fazer as perguntas. Se responder, não precisa comer. Se não quiser responder, come. Quem começa? Vamos começar com o latino. Ah, vamos nessa, então. Ele já tá aqui em casa há um tempo. Seu latino. Vamos ver aqui. Primeiro, vamos botar aqui. O que a gente bota pro latino comer aqui? É, roleta? Vamos girar. É, girar. Bota aí o que a gente quer. Fígado. Fígadozinho cru, será? O fígado, por favor, o fígado. Fígado cru? Com certeza. Responda qualquer coisa. O fígado. Mergulhadinho no wasabi. Eu faria só pra poder... Ô, latino, o fígado é gostoso. Isso você bate com leite é bom pra anemia, minha mãe fala. Aqui, ó. É gostoso. E ele tem substância, olha. É bom pra anemia. Pergunta. Somando todos os filhos, quanto você paga de pensão por mês? Queria saber de valores. É, valores. Valores. Tá incluindo minha mãe, minha família. Incluindo o novo, agora. Pode, pode. Inclui o que você quiser. Inclui todo mundo. Quanto que é por mês que sai. Tá bom. Deixa eu dizer que eu não sei. Aí tu come. Ah, é? É. Mas por base de quanto? Na base de... Porque assim, não é mil reais. Então é mais pra esse a gente ter essa... Pode contar cachorro também, rapaz. Em 50 pau. 50 pau, é. Beleza. Falou legal. Falou legal. Para nesse primeiro, viu? Vamos jogar fígado cru pra você. De... E agora... Já pode ser outra coisa? Não. Ele falou assim, eu não posso comer fígado. É mesmo? Opa, então é uma pergunta tão boa aqui, Fábio. Então pergunta, vai. Tchau. Dentre estes, MC G15, Dentre estes, Escolha o pior funkeiro. MC Isaac, MC Kevinho, ou MC Lan, sem ser a house? O pior? Se f***... Pior. O pior? Eu. Não vale. Não, tem que ser estes três. Tem que ser entre os três. MC Isaac, MC Kevinho ou MC Lan. Eu já até sei que ele vai falar. Não, eu vou comer o negócio, mano. É que os fãs clubes do MC Lan, MC Kevinho, MC Isaac, tá tudo vendo. Os caras são tudo meu amigo. Eles são muito gente boa. Vem, vem me aliviar. Mas é isso ou amizades perdidas? Nossa, sashimi de comida japonesa é... Passa no asabi pra melhorar pra ele o gosto. Nossa, já tô passando ao mal, cara. Calma. Ué, escolhe um que você acha o pior. Não, mas não, os caras são meus amigos. São todo mundo bom. Mas eles não iam levar na brincadeira. Então quem que é o menos melhor? É. O menos melhor? Vai lá. Não cheira. Tem que engolir? Não cheira, é claro. Tem que passar pela tua gaga. Engole. Engole. Pega a água. Pega a água. Dá a vomitar, velho. É de galinha. É de galinha. É de galinha. Olha lá também, meu, explodiu. Quase voltou. Ia dar merda. Vai, mas por isso que tem um baldezinho aqui embaixo. Vai, mas por isso que tem um baldezinho aqui embaixo? Ai. Eita. Foi legal, ó. Foi. E agora? Eu como o quê? Agora... Tira o fígado da frente dele. Fábio Pochá, deixa eu ver. Quer botar o quê? Vamos no fígado também. Vamos. Meu Deus. Esse jogo pra mim não é problema. O Fábio Reino não tem problema nenhum. Eu tô... Eu não vale mais, já queimou que ele ali. Pra mim isso aqui é que nem macarrão ou boloença. Nossa, eu tô muito bom. Vamos lá. A gente podia fazer uma pergunta pra ele, em vez de ser a produção. Ah, pode. Pergunta aí. Pergunta legal. Tá, eu... Fala a sua pergunta pra eu ver se é melhor do que a que eu tenho aqui. É? Acho que a pergunta que eu tenho é sinistra. É? Quanto você pagou de imposto de renda esse ano? Agora, essa é a pergunta que eu não faço a menor ideia. Essa é a menor ideia mesmo. Quanto é teu salário na Record? Aí eu vou comendo. Valeu, Lala! Aí... Meu Deus! Aí eu vou de fígado gostoso aqui. Tá ceboladinho, tá cheiroso, cara. Tá cheiroso. Eu vou até pegar dois, que é pra não ter dúvida. Vai lá que eu seguro o balde pra você. Peraí. Ele não tem nojo de nada. Ele não serve. Tá bom? Vai! Eu quero ver o final disso. Olha aqui. Vamos, pra alguma coisa, minha gripe tinha que me ajudar. Olha o cheiro do negócio. O filho não passou pra lá. Vai! É quem? Quer fazer uma pergunta pra lá? Latino! Tem uma boa aí? Eu tenho uma boa aqui. Quer tentar a gente perguntar uma pra ele mais violenta? Eu não perguntei nenhuma pra você. Não, não. Eu não posso. De fechamento. De fechamento. De fechamento. Vai você, pô. Vai lá. Vai de quê? De óleo? Não, ele vai de fígado. Vai de fígado de novo? É bom que tá... Tá bom. Tudo bem. A pergunta não é ruim, não. Quando foi a última vez que você traiu? Alguma mulher, alguma... A gente não tá falando do seu relacionamento atual porque a gente não quer nenhum tipo. Não. Se eu falar de alguma vez na vida, tu já tá aí. Não, não. Mas é quando foi a última vez. Não távamos falando desse relacionamento. Porque no... Mas é a última vez. A última vez. A última vez. Cadê o fígado que tava aqui bonitinho? Olha que ele virou. A cabeça de peixe. O que é o que? A cabecinha de peixe? É isso? Não. É o fígado. É o fígado. A última vez que eu traí? É? Não. É porque assim... Antes desse relacionamento ou depois? Depois desse relacionamento eu fui. Depois desse relacionamento eu fui. Acabou. Depois desse relacionamento eu dormi em 78. Aí a gente não tem como prever. Esse relacionamento... Primeiro que minha mulher me dá chance pra isso. Isso. Mas a gente tá falando dele. Esquece esse relacionamento. Esse tu não traiu. Antes dela. Antes dela. Não lembro. Aí. Então tem que comer. Traiu. Ah, em algum momento da minha vida sim. Sei. Mas esse momento é muito longe? É pra trás de dois mil? Ou é mais pra dois mil e dez? Vamos pensar aqui. Traiu alguma vez. Ok. Na vida as pessoas traem. Eu quero saber se ele... Por que na vida as pessoas traem? Você traiu tua mulher? Não. Nunca trai. Mas já trai na minha vida. Já trai na minha vida. Já trai na minha vida. Quero saber se você... Não vem tentar inverter esse joguinho não. Que ele tá pra você. Já traiu alguma vez? Já. Entre... Entre dois mil e cinco e dois mil e quinze. Já traiu? Entre dois mil e dez e dois mil e doze. Já gostei dessa resposta. Eu acho que valeu. Já achei bom. Achei que valeu. Valeu a resposta. Vamos agora pra MCG15. Vamos jogar um grilo pra ele? Cadê o grilo? O grilo, poxa. Grilozinho, ó. Grilinho. A perninha dele. A perninha dele. A perninha. A perninha. Sai não aguento não, cara. É. Deu onda. Vou pedir pra sair. Deu onda. Vou pedir pra sair. Pode sair, pode desistir. Mas é uma pergunta super tranquila. Que a gente sabe que o artista tem essa relação boa com os programas de TV. Então é uma pergunta que diz. Qual programa de TV você detestou ter ido Não Vale o Nosso? Brincadeira, né? Não. Tem um. Tem um que ele ficou perto da vida. Tem, é? Tem, tem. E esse é o seu prodão. Esse é o fechamento aí. Meu amigo. Quer falar ou quer comer grilo, hein, minha linda? A gente pode fazer um negócio? Ele reverte toda hora. O cara, pô... Come, amigo do Pinóquio. Tão gente boa. Pode me passar outra coisa. O peixe. Tenta aí. O peixe, a pimenta. Você quer um mais fácil? Aí tu vai na Eliana, minha linda. A gente aqui quer, ó... Vamos lá. Só esse. Mastigou uma vez, engoliu. Mas não vou passar mal. Oi? Não passa mal, não. Não, não. Ruim só se fosse teu estômago rejeitando. Não, tu não vai fazer isso, não. Mentira. Eu peguei a todo engole. Guerreiro. Caraca! Vai, engole. Engole. Foi legal. Foi legal. Foi bom. Boa. Quer botar o grilozinho pra mim aqui? Nossa. Botar o grilozinho aqui legal. Coragem, parceiro. Coragem. Valeu, Latina. Fábio Poxa. Manda. Quanto você gastou no solo de mel? Vocês estão querendo saber muito de dinheiro. Ô, Fábio, a gente faz TV aberta. Você é muito dinheirista. O pobre quer saber de valores, meu querido. A gente quer... Você acha que eu vou te perguntar como é que tá esse coraçãozinho? Isso aí é TV fama. Eu quero saber... Vai dar o grilo. O grilo é tão graúdo. Dá um valor e eu digo se foi ou não foi. Não, eu quero saber valor certo. Aqui, ó. Quanto você gastou no solo de mel? Come o grilinho. Eu vou aqui nesse grilozinho. Porque permuta não foi. Sei que tu não gosta de permuta. Tá parecendo aquele... Aquele vilão do Formiguinhas, ó. Gente, esse vilão parou. E passou ainda por Dubai. Isso deve ter dado uma encarecida boa. Que... Ai! Olha, parece teatro de bonecos. Que bonitinho. Cara, que nojo, velho. Engole logo. E digo mais, hein. Vou comer outro. Nossa, esse é bom de novo. Agora... Pergunta final, que é o aqui, ó. Viu? É a comida final. Mas você tá indo bem pra caramba. É, eu tô comendo. É a comidinha final aqui. É a pergunta que vale pros três. Uma pergunta que vale pros três. Como é que a gente faz, hein? Eu tenho uma aqui que eu acho que serve, hein? Peraí, deixa eu mostrar a comidinha aqui. A comida é... Ovo milenar. Nossa! Quer o que? Explica pra gente, Pabllo. Vou explicar. É um ovo preto. Que é fermentado e enterrado no chão. Mas ele era um ovo normal, esse ovo. Era um ovo normal, que apodreceu. Mas que se come na China. Se come no Nepal. E o pior, é caro. Vamos ver o cheiro. Vê se o cheiro tá diferente. Meu Deus. Peraí. Eu não vou suportar isso não, cara. Tá tranquilo. Isso eu não consigo não, vai dar muito ruim aqui. Não, ó. É o ovinho se botar aqui. Eu vou ter que vomitar, né? O Brasil tá doendo, eu passando mal, cara. Tá aqui, ó. Tatino, ó. Parece um figo. Parece. Esse aí não dá não, velho. Comeria três figas do Deus. Mas a pergunta é de boa. É tranquila a pergunta? A pergunta é de boa. Qual que é a pergunta, Paulo Vieira? A pergunta é... Qual desculpa já foi dada pra atual mulher, mas era mentira? Qual mentira já contaram pra atual mulher? Que ela não saiba ainda. Que ela não saiba ainda. Que ela não tenha descoberto ainda. E não vale responder, eu não minto pra minha mulher. É, não vale porque a gente sabe que... Pra que que eu trouxe minha mulher pra cá? Se quiser responder, maravilhoso. Não quer responder, come um pedaço de ovo. Ovo podre, né? Temos que começar pelo mais jovem. Maravilha. Cheguei, gente. Não tem lógica. Vai ter que falar. Vamos lá. Já contou alguma mentira? Normal, todo mundo conta uma mentira. Ah, lógico. Lógico? Respondeu com muita certeza isso aí. Não, às vezes se enrola pra jogar um videogame com a galera. Ah, tá fazendo o quê? Tô gravando. Eu tô jogando videogame. Jogando videogame, sei. Isso aí, sério. Quer dizer, você já falou pra tua mulher que você tava gravando e na verdade era mentira. Eu ia gravar, só que ainda não tava gravando. Instalamos um videogame do lado. Então não estava... Já vamos gravar já. Calma aí, vou jogar três partidas aqui do lado. E aí depois... Aí falou, tá fazendo o que eu tô gravando. Não me manda mensagem agora. Então o que você tá me dizendo é que quando você fala pra sua mulher que você tá gravando, pode ser que seja mentira. Não, gente, isso aconteceu uma coisinha besta. É isso que foi dito. Foi uma coisinha besta. Quer um grilinho pra... Homem de tira gosto. Não, mas revelou essa mentira. Tá bom. Latino, que mentira você já contou? Ah, colalá. Aí vai ser tão lindo. Faz uns cortes da cara dele pra cara dela. Tá tão maravilhoso. Cara, vocês não vão acreditar, mas eu tenho uma diplomacia muito bacana com a minha mulher. Assim, pode ser que eu tenha... É... Não um mentido, né? Você vai comer ovo, você sabe? Um mentido, né? Não, não, não. Um mentiu? Tipo o quê, hein? Um mentiu tipo o quê? Um mentiu tipo o quê? Não falei 100% a história certinho, entendeu? Que história, por exemplo? Eu já apresentei pra ela uma menina que ia trabalhar comigo. Ela perguntou se eu já tinha ficado com ela. Eu falei que não. Pra ela não ficar com o ciúme da menina que não tem mais nada a ver hoje. Mas eu já fiz. Pra não ficar chato, entendeu? Ah... Ela ia trabalhar com você como? Não, ela ia trabalhar no escritório comigo. Não tem mais nada a ver. Não, 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 não. Eu quero saber. Você é cantora, dançarina? Você é empresária? Você é... Não, eu ia ser minha secretária. Secretária. Já sabe quem é ela. Bom saber que agora eu vou cuidar de perto dessas contratações secretária. Caraca! Vou apanhar quando chegar em casa. Você tinha que me falar que ia ter essa brincadeira. Porque eu falava... Pera, amor, fica em casa. Não tem mais secretária. Acabou. Acabou. Vai ligar pro escritório do Latino, ele atende. Alô? É o Latino mesmo? Não, não tem mais. Coisa de... Não, mas... É tipo assim... É mais pra proteger a sua relação. Claro que é. Claro que é. Claro que é. Bom. A gente, como homem, sobreentende. Já cantava Amado Batista, secretária que trabalha o dia inteiro comigo. Não, não. Mentira para minha amiga Nathalie, Fábio. Você quer uma mentira que tenha prejudicado, que tenha... É, que ela não tenha descoberto ainda. Uma mentira nova, uma mentira que... Ah, que ela não tenha descoberto. É, que eu possa mandar uma mensagem pra ela e falar, assiste hoje. Ah, eu sei qual. Uma mentira... Eu sei qual mentira é. É uma ótima. É uma ótima. É aquela, Fábio. Ela vai adorar. Conta essa, sim. Essa, ela vai... Taís, ó. Esse ovo é de verdade um ovo podre. É, ovo podre. É um ovo podre. Ficou enterrado. E tá cheirando... Tá cheirando um bagulho muito louco, mano. Quer provar um pedacinho? Eu, muito obrigado. Eu até te agradeço. Tem certeza? Não, Deus Chiguinho. Muito obrigado. No próximo bloco, vocês vão cantar o quê pra nós? Novinha Experiente. Ah, a parceria é boa. Ele nem lembrou. Ele olhou pro lado e falou assim, o que é mesmo? Ele já tá com o fígado engasgado aqui. Novinha Experiente. E eu vou... Aham. Aguardando a Novinha Experiente. É o sabor de ovo milenar. Ah, não quer quebrar, meu Deus. Isso é muito ruim. Para! Mojera! 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 Pediu com mais. Vou comer mais um pedacinho. Não! Mojera! 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 Tchau, tchau.